Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha eu aqui de olho novamente, tô com um novo vídeo, conforme prometido, né? Ontem eu soltei um vídeo mostrando, assim, um top 5 melhores lançamentos de O Boticário, né? Que eu gostei muito e hoje eu vim trazer aqui o da Natura, né? Cinco perfumes da Natura que me impressionaram, assim... Esses perfumes me impressionaram muito porque, sei lá... Sabe aquele perfume que faz um encontro com vocês, bate na sua pele e nas suas narinas e você fala... Nossa, casou! Deu match, deu jogo! Foi assim... Sei que vão faltar perfumes, pretendo fazer top 10 aí de melhores lançamentos aí pra dezembro, né? Nas últimas semanas de dezembro, depois que praticamente as empresas soltarem todos os lançamentos. Mas até o momento, esses foram os perfumes que eu mais gostei. Ah, tem um... dos cinco que eu vou mostrar, quatro eu tenho bastante intimidade. Esse último chegou agora na última semana, tem uns... uns... uns quase sete dias aí que eu tenho usado ele e foi um perfume que me... Sabe aquele perfume que bate assim e você não consegue explicar? Porque, geralmente, tem perfume que você... é... pra colocar num top 10, você tem que esperar um pouquinho mais, né? Uma coisa. Mas tem umas coisas que... é meio que a mó... a primeira cheirada você fica assim. Então, tá aqui. Então, sem mais delongas, antes de continuar com esse vídeo, vocês que já gostam de vídeo de perfumes ou de mim... Manda aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito, tem uma perfumes e inscreva-se. E já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram ou no TikTok é arroba de Antogneri. Fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas lucradas. E, de quebra, eu faço até isso de perfumes pelo Instagram, tá bom? Vamos lá. Desses... Desses cinco perfumes, eu já tenho vídeos deles, tá? Tem um vídeo aqui, seja de resenha, primeiras impressões. Eu vou pôr todos nos cards pra vocês verem, pra esse vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então, eu vou começar aqui com um perfume masculino. Tem masculino, tem feminino, tem pegado de sexo aqui. Então, vamos lá. Esse daqui, gente, é o Essencial Oud Pimenta Masculino. Esse perfume aqui, ele é o melhor da linha Essencial Oud. Ele veio aí no começo do ano, né? E foi um perfume que me trouxe ótimas experiências olfativas. É aquele perfume que, às vezes, é até um pouquinho mais difícil de se utilizar no calor. Mas tem gente que usa. Porém, o que eu gostei dele é que ele é como se ele fosse um Essencial Oud tradicional, com um toque mais especiado e menos adocicado, o que fez com que eu, sei lá, me apaixonasse um pouco mais e me deixasse com muito mais, assim, vontade de usá-lo, tá? Pelo menos na minha pele, ele fica menos adocicado do que o tradicional. É aquele perfume que tem aquela pegada bem árabe. É das Arábias, né? Ele é da Natura, mas é das Arábias. Então, tá aqui o Essencial Oud Pimenta Masculino. Eu gostei do Essencial Oud Pimenta Feminino. Não gravei resenha até agora, não sei porquê. Mas é um perfume muito bom. Gostei, sim, da versão essencial Oud Vanilla Masculino. Mas o feminino, pra mim, foi o melhor. Esse feminino aqui, gente, ele é 100% unissex. Teve mulheres aí, amigas minhas, que não gostaram, assim, de usá-lo. Porque acharam que ficou, assim, masculino na pele delas, né? Então, geralmente, esse perfume vai agradar mulheres que não ligam muito pra isso do perfume ter que ser ultra mega docinho e tal. Mais ou menos assim. Esse é aquele perfume com uma pegada bem unissex. Eu não acho que ele é masculino, mas também não acho que é feminino. Inclusive, o masculino é até mais adocicado do que ele. É um perfume muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu acho ele até menos doce do que o essencial, o de pimenta, tá? Masculino aqui. Eu acho ele até menos adocicado. Então, assim, é um perfume feminino que praticamente é zero açúcar. Ou beira o zero açúcar. Não vou dizer zero açúcar, não. Mas caminha ali por perto do zero açúcar ali. Ele é até uma coisa oriental, assim, adocicado, mas é nisso. Agora, pras mulheres aí, um perfume que gerou polêmicas desse ano. Ah, porque falaram que ele parece com Ilia. Ah, porque ele parece com Scandal, Scandal by Night, Scandal Paris, Scandal sei lá o quê. O Scandal sei lá o lá, sei lá o aqui. Um toque de sei lá o quê. Falaram um monte de coisa dele, mas é um perfume que foi, olha, maravilhoso. O Una Infinito. Pena, né, que ele, a Natura, tava aí, né, tirando ele. Na verdade, ele é meio que uma edição limitada. A Natura, ela lança uns perfumes meio que sazionais, assim. Todo ano vem. Vem como se fosse meio que uma edição limitada todo ano, né? Então, por exemplo, o... Aquele outro Una lá é... O Una Senses. Ele não ficou na linha, mas praticamente todos os anos ele vem, né? Porque foi um sucesso tão grande. Então, todos os anos a Natura traz de volta. E esse aqui é um perfume que eu consigo ver a Natura trazendo ele novamente. Talvez no final do ano, talvez no meado ano que vem, ou alguma coisa assim. Mas eu creio que, assim... E, gente, tem dele na Shopee, em Mercado Livre. Eu enjoei vários lugares. Ele não tá difícil de se encontrar, não. Mas pra quem quer perfumes da Natura aí no site da Natura, com super descontos e tal, eu sempre indico a Vanessa Brandão do Perfumaria Sem Falência. Que eu falo que a Vanessa Brandão, ela caça promoções e envia pra galera em primeiríssima mão. Sabe aquela promoção que acaba tudo e você não fica sabendo porque acabou tudo? E quando você fica sabendo, é porque acabou? Você fica assim... Gente, como assim? Aí você vê um amiguinho e... Ah, comprei por tanto, 60% de desconto e tal. A Vanessa, ela caça essas informações na descrição do vídeo. Eu vou colocar o contato da Vanessa. Então, você não vai perder essas promoções. E falem bem, falem mal. Falem que ele é parecido com isso, com aquilo, ou que ele não é parecido com nada. Mas o Una Infinito é um perfumão. Ele tem uma evolução muito boa. Ele vai modificando. Um perfume que, quando eu vi a Natura já anunciando, já vi o anúncio dele, eu não dei nada por esse perfume. Confesso pra vocês que eu não tava esperando muitas coisas desse perfume. Achei que ia ser um perfume meio que sintético, artificialzinho. Não, pelo contrário. O humor online masculino. O feminino é bom? É bom. Achei muito bom, sim. Mas o masculino pra mim foi bem melhor. E tanto, gente, que esse aqui eu tenho até um backup dele. Eu tenho uma caneta dele que eu coloco até no meu carro. Que é um perfume... Eu tenho um casezinho no meu carro pra não esquentar. E eu carrego lá no meu carro. De tanto que eu gosto desse perfume aqui. E humor online masculino. Vocês vão ver eu secando esse frasco agora nesse calor. E por último, não menos importante, o que chegou agora, que tem vídeo de primeiras impressões. Gostei muito. Já tá entrando em favoritos da semana aí. E tal. É o Homem Reconecta. Como diz o Saga. O Saga cheiroso aí. Fala que é da linha Natura Homem ponto. Porque tem uns pontos aqui. Gente, eu gostei muito mais dele do que... Na minha opinião, ele é melhor do que o Corajo. Ele é melhor do que o Emocione. Ele, olha, ele subiu muito. Na minha opinião, na minha opinião, ele é o melhor Natura Homem lançado esse ano. O Tato é bom. Muito bom. Mas esse aqui me conquistou muito mais. Então tá aqui. O Natura Homem Reconecta. Paulo Santo, Johnny. Paulo Santo, eu gostei do perfume essencial Paulo Santo. Mas era cinco. Então esses cinco foram os que mais me surpreenderam. Então vocês, deixem nos comentários quais foram os perfumes da Natura que mais se surpreenderam até agora. E não vá embora agora. Assista aqui os meus vídeos. Dá uma maratonadazinha aí. Quem gostou desse vídeo, dê um like. Compartilhe. Um forte abraço a todos. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Mãe.